O presidente Michel Temer esteve no Rio de Janeiro para acompanhar as ações da intervenção federal no Estado. Depois ele conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. Uma longa exposição dos resultados da intervenção. É interessante que eu registrei na minha fala, a todos os setores, que eu imaginava um período de seis meses de intervenção. E ela ultrapassa um pouco o período de seis meses, mas de efetiva atividade executória, porque os dois, três primeiros meses foram de organização, nós temos praticamente três, no máximo quatro meses. E nesses três e quatro meses, os índices são de combate à criminalidade, são extraordinários. Eu sei que de vez em quando se diz, bom, mas o apoio à intervenção federal caiu de 74 para 66. Eu mesmo me indago, como indagado foi lá, qual é o setor da atividade pública que tem 66% de aprovação da população. Ou seja, quando ultrapassa a margem dos 50%, já é extremamente favorável. E aqui, o apoio à intervenção que não é militar, a intervenção é federal, portanto, é intervenção civil, decretada nos termos da Constituição Federal. E eu não me canso de salientar, que é uma intervenção cooperativa, já que foi feita de comum acordo entre o governo federal e o governador Luiz Fernando Pesão. E interessante que essa cooperação, ela não só se deu no momento da intervenção, como tem se dado ao longo do tempo. A exposição que aqui foi feita revela a integração das forças militares, do general Braga, com comando de bombeiros, polícia militar, polícia civil, com, enfim, todos os setores hipotecados, rodoviária federal, hipotecados à questão da segurança pública. E nos últimos dias, o número de prisões cresceu substancialmente, portanto, daqueles que praticam ilícitos. Em segundo lugar, o número de apreensão de cocaína, maconha, também cresceu substancialmente, portanto, dando o resultado dessa intervenção. E ressaltando, mais uma vez, esta cooperação extraordinária que existe entre o governo federal, portanto, o senhor interventor, o governo estadual, o governo municipal, e mesmo a sociedade do Rio de Janeiro. Reitero, quando o povo vem na pesquisa e diz que 66% apoia um determinado ato governamental, este fato há de ser comemorado. Então, esta breve comunicação que eu quero fazer a vocês, dizendo que nós estamos, nós na área federal, estamos satisfeitíssimos com o fato de termos decretado essa intervenção parcial. E ressaltei até que, muitas e muitas vezes, o exemplo aqui do Rio de Janeiro tem sido invocado por alguns outros governos que vão ameaçá-la para também pedir uma intervenção federal nessa área. É por isso que eu, mais uma vez, cumprimentei a todos e suas ordens. É da senhas, é? É, deixa eu dizer a vocês o seguinte, ontem eu dava uma entrevista para um jornalista de Pernambuco, e quando ele me perguntou, mas olha, é só a GLO, enfim, a garantia da lei e da ordem, ou haverá outras medidas? Eu disse, e está explicitado na matéria, eu disse, olha, em primeiro lugar, nós decretamos isso para impedir conflitos que se armaram lá nesses últimos dias, como os senhores, como vocês todos puderam verificar. Em segundo lugar, sob o foco administrativo, como há um ingresso muito grande de venezuelanos, dia a dia, 700, 800, talvez haja possibilidade de entrega de senhas para dois efeitos. Um primeiro é que há venezuelanos que vêm ao Brasil, à Roraima, apenas para comprar alimentos, remédios e voltam, não é? Então esta seria uma espécie, digamos, de senha. A outra senha é organizadora, de mal de permitir que a vacinação seja competente e correta, que os outros elementos de natureza humanitária sejam devidamente aplicados, até porque nós estamos começando mais abundantemente uma interiorização dos venezuelanos. Mas, evidentemente, quando eu confesso a vocês, quando eu vi a preocupação de que a minha fala poderia significar o fechamento de fronteira, vou pedir licença para dizer, eu disse ou as pessoas não sabem ler ou não querem ler, porque bastava pegar afirmações minhas nos dias anteriores, quando eu disse que o fechamento de fronteira é incogitável, inegociável. Vocês sabem que houve até medida judicial com vistas a fechar as fronteiras. E a minha advogada, Geraldo Orião, a ministra Greice, está trabalhando, exata e precisamente, para revelar que seja em função da legislação nacional, seja em função dos tratados internacionais, que eu próprio assinei quando fui à ONU, na primeira vez que fui abrir os trabalhos da ONU, seria, volto a dizer, incogitável o fechamento de fronteiras. E eu não entendo como é que se quer dizer, ah, o Temer, o presidente, agora está pensando em fechar a fronteira. Não há isto, não haverá isso. Ao contrário, o que eu alertei sobre o foco latino-americano foi que este grande afluxo, este verdadeiro êxodo que se dá da Venezuela para os países latino-americanos está criando um grande problema em todos os países, como eu tenho constatado nos encontros que tive com o presidente do Peru, com o presidente da Colômbia, com o presidente do Equador, enfim, com vários presidentes latino-americanos. Então é incogitável essa história de fechar a fronteira. Simplesmente é organização e organização administrativa. Ah, vamos esclarecer, vamos esclarecer isso também. Deixa eu dizer a vocês o seguinte, vocês sabem que hoje os magistrados em geral recebem o chamado auxílio moradia. E isto está pendente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ah, os ministros do Supremo têm conversado, naturalmente os técnicos de lá com os técnicos de cá do Executivo, mas também alguns conversando comigo. E numa última conversa que nós tivemos, o orçamento do Poder Judiciário é um orçamento independente do orçamento do Poder Executivo, vamos deixar isso bem claro. Quando eles mandam para nós outros a peça orçamentária, nós temos que remetê-la ao Congresso Nacional. E lá vinha não só o aumento de 16,38, como de igual maneira a manutenção do auxílio moradia. E na conversa que nós tivemos, eu disse, é impossível manter o aumento e o auxílio moradia. A única coisa que talvez se possa fazer é eliminar o auxílio moradia, porque eliminado o auxílio moradia na área federal, isto significa que toda a Justiça Federal, e olha que eu estou falando de vários tribunais federais e várias instâncias da Justiça Federal existentes no Brasil, não terão o auxílio moradia. E estou mandando verificar, isto que conversei com os senhores ministros, se há uma coincidência entre a eliminação, coincidência valorativa de valores, entre a eliminação do auxílio moradia e o aumento que pleiteiam referentemente ao teto constitucional. Isto está sendo examinado, porque se houver esta coincidência, o orçamento não precisa ser modificado. Primeiro ponto. Segundo ponto, já vou chegar onde você quer. Segundo ponto, isto gera o chamado efeito cascata, que é que combinei com os senhores ministros. Eles têm um colégio de presidentes de tribunais de justiça. Então, disse eu, eu vou pedir a gentileza dos senhores chamarem esse colégio, conversarem com o colégio de presidentes dos tribunais, para que também no Estado sejam eliminados o auxílio moradia e outros eventuais, digamos, acréscimos, que sejam incompatíveis com a ideia do aumento do teto. Então, é nestes termos que está havendo conversações. Estas conversações se iniciaram agora. Evidentemente, se houver esta composição, nós poderemos fazê-lo. Como de resto, eu toco no outro ponto, eu não vou suspender o aumento dos servidores do Poder Executivo, porque qualquer medida provisória minha, nesse campo, geraria efeitos apenas para os servidores administrativos do Executivo. Os servidores administrativos do Judiciário e do Legislativo, que têm aumentos parcelados, não são atingidos por essa medida provisória. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vocês sabem, vocês leem jornais todo dia, sabem que no início deste ano, eu editei uma medida provisória, suspendendo os aumentos que seriam dados neste ano. houve medida judicial, mandado de segurança contra esta minha medida provisória, e foi dada uma liminar, liminar que suspendeu a eficácia da medida provisória. E, evidentemente, neste momento, se eu editasse uma nova medida provisória, o precedente revelaria que também ela não seria eficaz, além de atingir apenas os servidores do Executivo, sem atingir os servidores do Legislativo e do Judiciário. Mas isso tudo, meus senhores, meus amigos, está... Eu não chamo de senhor e senhoras, porque um dia me criticaram por isso, por exemplo, meus amigos, a vocês, isso tudo está em negociação. São conversas que estão se verificando neste momento. Nós faremos o melhor para que seja, digamos, que haja uma perfeita pacificação social, sem onerar os cofres públicos.